Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais um vídeo de conserto a domicílio. Estamos aqui na Vila Albertina, zona norte de São Paulo. Bom, a cliente falou que quando ligava o micro-ondas ele fazia um barulho estranho, um tipo de um estouro, então ela não ligou mais. Como sempre, a primeira coisa a fazer é descarregar o capacitor, né, pra você não correr risco nenhum de tomar o choque. E logo em seguida o Lucas detectou que o problema era o Magnetron, que além de estar dando estralo, fazendo causar estralo, ele também estava sobreaquecendo. Pausa pra aquele café maravilhoso que aquela cliente abençoada oferece pra gente, porque eu vou te falar uma coisa, a gente ama café e não rejeita não. Aqui a gente vai fazer alguns testes com o Magnetron, vamos colocar ele aqui de novo pra funcionar, e você vai ver que ele está realmente sobreaquecendo. Até duvido ali se realmente é um Magnetron ou se é uma bomba atômica, né, porque como vocês podem ver aqui, está tendo que ser pego até com pano, porque está extremamente quente, uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Se você está por aqui e viu o vídeo ainda e não é inscrito, aproveita, já se inscreve nesse canal aqui, tá, deixa seu like, se tiver alguma dúvida também deixa aqui nos comentários. E pra quem também tem interesse em ver outros tipos de conserto, como ferramentas, geladeiras, fazer afiação, conserto de panela, entra aqui no canal que você vai encontrar outros canais que ensinam essas categorias. Aqui, gente, já foi trocado por outro Magnetron, vocês vão acompanhar agora o funcionamento de novo, né, só que com o resultado do conserto. Foi colocado ali os minutos do micro-ondas pra ver o funcionamento dele após a peça trocada. Nesse meio tempo, o Lucas sempre explica pra cliente o que que está causando o problema no micro-ondas dela, né, é uma coisa muito importante, porque quando a gente vai consertar alguma coisa, a gente não sabe o que está sendo feito, não sabe exatamente o que foi trocado, né, a gente procura algo honesto e não encontra fácil. E olha aqui o Magnetron que estava sobreaquecendo, nem parece que ele estava dando esse defeito. E é isso, pessoal, olha o tanto de copo aí que a gente usou pra fazer o teste, né, essa cliente não mora muito perto, então a gente quis fazer bastante teste, lembrando que dois copos daqueles ali eram de café, hein. Mais um conserto realizado com sucesso, cliente feliz, e a gente volta pra casa feliz também. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.